É isso aí pessoal, nós estamos aqui na cidade de Lagarto. Se eu não me engano, Lagarto é a terceira ou é a quarta maior economia do estado de Sergipe e é a terceira cidade também maior do estado de Sergipe. Lagarto que tem se destacado muito, se desenvolvido no estado de Sergipe. É uma cidade que tem história, que tem tradição, fica no centro-sul do estado e estamos aqui, dessa vez aqui na cidade de Lagarto, trazendo aqui para vocês do Youtube, do nosso canal, do Facebook, do WhatsApp, informações dessa cidade do centro-sul do estado, beleza? Valeu a todos galera, estamos aqui mostrando para vocês Lagarto. Vou mostrar aqui para vocês, que vocês possam presenciar, que vocês possam se divertir com nossos vídeos. Um prazer imenso nós estarmos em Lagarto. depois de muitos anos já voltamos aqui mais uma vez mas foi muito rápido, foi corrida de rua participando em 2018 se não me falha a memória mas já morei aqui em 2013 alguns meses e a gente conhece diga-se de passagem 60% a cidade de Lagarto é isso aí pessoal, estamos aqui gravando para vocês algumas imagens da cidade de Lagarto no centro sul do estado de Segipe é galera graças a Deus estamos chegando a nosso endereço praça Filomeno Hora eu conheço essa praça bem que eu já conhecia só que como a gente já tem muito tempo sem vir aqui a gente não é da cidade e a gente fica se passando um pouco é isso mesmo praça Filomeno Hora então ela está um pouco foi renovada essa praça pelo que dá para se notar teve uma renovação nela então vamos aqui ao nosso endereço pegar as medalhas no desafio vem correr de atletismo nem propria fazer um giro panorâmico aqui pra vocês aqui beleza praça Filomeno Hora em Lagarto Segipe segue o exemplo aí da praça aí que praça maravilhosa é isso aí praça Filomeno Hora percorrendo algumas ruas e aqui ó segue o exemplo aí do modelo de praça aí que nós estamos vendo aqui na cidade de Lagarto aqui no centro-sul do estado uma das cidades mais importantes de Segipe e a cidade mais importante do centro-sul né aqui você vê calçadão você vê muitas lojas CVC Receita Federal muitos bancos beleza então é isso galera vamos ficando por aqui beleza aqui em Lagarto Segipe praça Filomeno Hora valeu a todos galera galera